Queridos irmãos umbandistas, queridos irmãos de todos os segmentos religiosos e filosóficos, vocês não têm ideia do sentimento que nesse momento está batendo aqui dentro da gente. Foram três dias de muito amor, de reencontros, de troca de conhecimentos, de muito saber, de muita aprendizagem e nesse momento, além de agradecer demais a Oxalá Maior, a todos os guias, todos os orixás, nós queremos agradecer também a direção da Expo Religião pela forma tão profissional como tudo isso aqui foi feito, tão calorosa, tão amorosa. Agora, você, meu irmão que está nos assistindo, você é o grande responsável por esse sucesso que está aqui. Se essa feira esteve cheia por três dias, nós, da Expo Religião, do Mirua, de todos os segmentos religiosos e filosóficos, temos que agradecer a você que nos prestigiou, que confiou que tudo ia sair, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com tudo aquilo que o Pai Celestial manda. Então, o nosso do Mirua, da Umbanda e de todos os segmentos que aqui estiveram, obrigado, 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 com a certeza de que no quinto encontro, em 2017, certamente estaremos aqui. Encarnados ou não, não importa, mas estaremos aqui firmes e fortes. Grande abraço. Achei a praça.